Música Música E não estou só assim Chega mais pra cá A pé do meu pé DeOR Ban Os sonhos me atende Mas eu vou te falar Sabe pelo nosso hervor E agora não pra nós Já não sei na nossa er investors E não me tirar, você dá no pé de frente E eu deixei, não vai ficar de sombra E chega mais pra cá, você vai ficar de sombra E aí você olha, e os flores do meu peito E eu vou te amar, eu posso ser E agora nunca mais, que te aluno e a minha vida E não me tirar, você dá no pé de frente E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito E aí você olha, e os flores do meu peito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL